Mas é o seguinte, o Corinthians foi pra 23 jogos sem perder e o 15 chegou a 4 jogos também sem perder. E o 15 podia até perder o jogo aqui desde que o Pernapolense não ganhasse do São Bento. O Pernapolense perdeu pro São Bento e o 15 podia perder. Mas em momento algum, William, a gente vai rodar os lances, o 15 esmoreceu. O Pernapolense sempre buscou, fez 1x0, tomou 2x1, buscou, foi a 2x2, correu tanto que no finalzinho quase ganha o jogo, né William? Tudo bem, né William? Tudo bem, Jota e amigos do News. O 15, principalmente no primeiro tempo, sufocou o Corinthians, foi muito forte. Apesar de estar vendo aí o primeiro gol, uma jogada de bola alçada na área pela lateral e o Corinthians marcou mal. Mas o Corinthians foi muito eficaz, criou pouquíssimo, mas foi um belíssimo chute aí do Bruno Henrique. 4 minutos depois, né Jota? Acabou empatando logo em seguida e aí já jogou um balde de água fria na equipe do 15. Pois é, e 5 minutos depois o gol do Wagner Love. A defesa do 15 ficou assistindo, né William? Marcou muito mal. A gente vê que o Wagner Love no início da jogada está sozinho. O goleiro Roberto está ali dividindo espaço com ele. Faltou malandragem pro Roberto também, chamar alguém pra marcar. O jogador quando chega já é muito tarde. E aí a gente já viu o segundo tempo. O 15 foi pra cima em busca do empate e da vitória, né? Que dava pra ele a classificação independente do outro resultado. O gol do Paulinho ali pra fazer 2x2, né? E o 15 então com este empate e com o Penapolense não derrotando o São Beto, o 15 está classificado pra pegar o Santos agora. Com méritos, né? Por tudo que fez o Toninho Sicília à frente dessa equipe quando assumiu. E aí agora é uma outra competição, mas o 15 demonstrou seu equipe que tem bons jogadores, jogadores de velocidade. Eu falava aqui do Tony, um meia que articula muito bem. Na frente três atacantes muito velozes. Então pra quem vai jogar provavelmente nos contra-ataques contra o Santos, o Santos tem que tomar cuidado com essa equipe. É isso aí, Bruno, empate aqui, classificação do 15 de Piracicaba pra pegar o Santos nas quartas e final. Lembrando que o 15 começou o campeonato com o Roque Júnior como treinador, né? Aí o time não tava indo bem e tal, o Toninho Sicílio chegou, o time não perdeu mais e até conseguiu a vaga pras quartas e final e agora vai pegar o Santos, né, Bruno? Vamos lá. Obrigado.